Olá gente, tudo bem com vocês? Então agora vou mostrar a coisa mais linda que está acontecendo agora Olha aqui a minha cadeira caseira, oi! Olha aqui o sucesso, ele aqui, tá vendo gente? Escantando abaixo da luz, olha, tá vendo quem nasceu? O primeiro Aqui a caçinha do ovo dele, oh meu Deus do céu, o primeiro nasceu, coisa linda, meu Deus Gente, olha, tem outro aqui nascendo, olha, olha ele aqui picando aqui, olha a casca e açaí, tem outro nascendo, meu Deus do céu, que lindo, meu Deus Tá vendo gente, que lindo, tá vendo? Tô nascendo, meu filhotinho, ele tá aí debaixo esquentando da lâmpada, olha Coisa linda, né gente? Coisa de Deus, tá vendo? Tá vendo que nasce, gente? Eu falei que nasce, né? Quando eu fiz isso aqui, muita gente não acreditou, ah, será que nasce mesmo? Ah, será que isso presta? Presta sim Se você colocar ovo de qualidade, eles nascem Agora se você colocar qualquer tipo de ovo, não nasce não, viu gente? Tem que ser ovo de qualidade, dos bons mesmo Ó, mulher, olha pra isso, ó, que lindo, né? Maravilhoso, meu Deus Ai, que alegria Isso é uma alegria que eu tô aqui, meu Deus, de eu ver assim Uma coisa que eu fiz, ó, graças a Deus estão nascendo Então, olha, ele vai ficar se esquentando Depois eu pego ele, tiro daqui, entendeu? Ave Maria, meu Deus Que lindo, meu Deus Bem, gente E aí, gente, vocês gostaram? Ele lá nascendo, meu Deus, ó O outro, ó Tá vendo ele lá se mexendo? Ó, minha Nossa Senhora, que coisa mais linda do mundo, meu Deus A natureza, né, gente? Viu que a natureza sai? Olha lá ele nascendo, olha que tá nascendo Olha lá, olha Olha lá, olha, tá vendo? De lá da casca do ovo, que tá de do ovo que tá nascendo Olha aqui, esse biquinho dele já tá apontando Porque ele tem que apontar o biquinho Olha, olha, meu Deus Ele nascendo, meu Deus Meu Deus do céu Pera aí, meu bebê, pra mostrar o outro que tá nascendo Meu Deus, olha lá, gente Ô, meu Deus do céu Nascendo, meu Deus Ô, meu Deus, que lindo, meu Deus Olha Ô, gente, que coisa mais linda de Deus, meu Deus Ô, gente Ô, que maravilha, meu Deus Como é uma natureza, meu Deus Que coisa mais linda é a natureza, meu Deus Ai, eu nunca vi assim de perto um pintinho nascendo Cês viam, meu Deus do céu, gente E aí, gente Que coisa mais linda de Deus, meu Deus E aí, gente Perdontar ele o outro, ai Vai pesquentar ele Ô, minha nossa senhora Jesus E aí, gente Coisa mais linda, gente Tá bem, gente? Que a chocadeira dá certo Nasce os filhotinhos Para quem não acreditou Meu Deus do céu Olha que lindo Gente, eu fiz Tem 21 dias hoje que eu fiz essa chocadeira Nasce os filhotinhos Agora você põe ovo de qualidade Ovo de verdade Desse que nasce mesmo Porque tem outros que não nasce filhotinhos não Olha Olha, olha pra isso Olha Oh meu Deus Que encantada, gente Que encantada mesmo Que coisa só de Deus, viu Só de Deus mesmo aqui A natureza A natureza tá aqui Ela ajuda também, né, gente Olha Eu coloquei aqui 10 ovos Já nasceu 2, né Então tem É 8, né Nasceu 2, tem 8 Oh meu Deus Como um irmãozinho vai pra ficar com ele Tem tudo pescoço empelado Olha Ai, nossa senhora Que linda Meu Deus do céu É isso aí, gente Então o vídeo de hoje foi esse, gente Quando você faz uma chocadeira Todo dia você tem que Tirar essa água que ela fica aqui Essa água que ela fica aqui Todo dia você tem que tirar essa água Trocar a água E fechar a caixinha Todo dia Todo dia Fazer o mesmo jeito E outra E virar os ovos Todo dia você tem que virar os ovos Os ovos pra eles não É isso aqui Esse aqui ele não vai nascer hoje Porque esses ovos Eu coloquei Mas foi assim Tinha ovos aqui Que já tinha uns dias Que tava Já tirado da galinha E tem outros que foi do mesmo dia Então não nasce tudo no mesmo dia não Vai nascendo assim aos poucos Então é isso aí, gente Pra vocês que gostaram do meu vídeo Meu Deus do céu Que gostaram da minha chocadeirinha Que eu fiz Que foi Eu amei A primeira vez que eu fiz Gente, eu amei mesmo Se inscreva aí no meu canal Vocês que não são inscritos Quem já é inscrito Deixe seu joinha Toque no sino, né, gente Ai, meu Deus do céu Tô aí emocionada Que meus filhotinhos Que estão nascendo Ai, se eu pudesse ficar Aqui o dia todo Dinho gravando eles Olha que lindo Meu Deus Deixe seus comentários Que eu respondo a todos Gente, que lindo Meu Deus Amei, gente Também Vou deixar aí seus comentários Curta bastante Minha É Chocadeirinha caseira Olha, gente Oh, meu Deus Então agora Como eles estão nascendo Eu vou tirar essa água daqui Pra ele não cair dentro Né, gente Porque aí eles vão morrer Então Depois eu vou ver Onde vou colocar eles É isso aí, gente Tchau Um beijo a todos E um feliz Semana para todas Que Jesus abençoe a todos Tchau Olha, gente Começou a nascer hoje Já nasceu dois filhotinhos Daqui da chocadeira Olha Tá vendo? Olha um esquentando o outro Aqui tinha dez ovos Agora tem oito E ai Tchau 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 Dej Tchau Tchau Ela